Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Passando aqui para fazer um convite super especial para você que trabalha nesse maravilhoso mundo dos drinks. Meu nome é Denis de Moraes, executivo dos drinks. E alguns anos atrás estava com um projeto que chegou até sair do papel que chamava Moraes pelos bares. Moraes sou eu, que é o Denis de Moraes, conhecido como executivo dos drinks. Meu sobrenome é Moraes e o projeto chamava Moraes pelos bares. Qual que era a ideia? Visitar aí na sua cidade o seu restaurante, presenciar a elaboração de um drink que foi criado ou não para a casa especial, que é aquele bartender que criou, fazer aquele drink, acompanhar, filmar e depois colocar aqui em nosso canal, adicionando os créditos para a casa e para o profissional, que eu acho que isso é muito importante. Mas aí, em 2020, veio essa pandemia que estamos todos aí, até o fofão está de máscara aqui, coitado. Estamos todos reclusos, trancados e vivem em tal, abre e fecha e vai voltar e não vai voltar. E está bem complicado, então vamos tentar fazer tudo virtualmente e já saindo do papel. Estou fazendo um convite aqui para vocês, mas já fiz convite para alguns profissionais. Já está rolando, vai ser o Moraes pelos bares virtual, isso mesmo. Como que vai funcionar esse Moraes pelos bares virtual? Você, certo? Daí da sua cidade, no seu bairro, até mesmo na sua casa, se você é um... Ê cachorhinho! Você é aqui, ó, barulhão. Não sei se deu para ouvir, mas tem um cachorro aqui meio bravo aí. Bom, vamos lá. Vocês podem, né? Tipo, eu sou fulano de tal, trabalho no bar X e foi criado, ou eu criei esse drink para essa casa e tal. Então você pode fazer o vídeo aí com a sua câmera, com o seu celular, e você está fazendo esse drink, certo? E isso é válido também para decoração, tá? Tanto que o nosso primeiro Moraes pelos bares aí foi uma decoração para um drink. E estou aguardando novos drinks. Manda para o meu WhatsApp, que vai passar tempo no quadro, mas... Não vai dar para ver tão legal que está em Gira, vai passar aqui rapidinho o meu WhatsApp. Na hora que ele passar, vocês anotem. Manda para mim um vídeo com o seu nome, cidade, o nome do estabelecimento, que eu estarei publicando aqui, tá? Ah, mas, Denis, eu não quero, eu sou tímido, eu não quero aparecer no vídeo. Não precisa aparecer no vídeo. Faz ali, dá aquela focada ali no drink que você está preparando. Aparece só a elaboração do drink. Olha só que interessante que eu montei esses dias. Deixa eu abrir aqui. Olha só que legal. Que eu montei para fazer o meu próprio trabalho aqui de filmagem. Tá vendo aqui no próprio boné, eu coloquei aqui, encaixei aqui esse negócio aqui de pau de selo, tá? Eu arranquei aquela parte de cima onde que prende o celular, coloquei na aba do boné. Então, na hora que for preparar os meus drinks, eu coloco o meu celularzinho aqui e, ó... Tô fazendo a arte. Olha, a cor do boné é comendo. E com a mental também não ficou estranho, não. Então, muito legal, peguei um dos bonés que eu ganhei de brinde que eu mais gosto, né? E acabei fazendo essa arte nele aqui, que é um jeito de eu estar usando também o boné no dia a dia. Que é aquela hora que eu foco ali no drink e não mostro, não fica aparecendo aqui o meu rostinho. Então, beleza, não é um desafio, é um convite. Você, profissional que trabalha em bar, restaurante, tem algum drink. Ah, Denis, mas eu estou parado, eu só faço freelancer, eu não trabalho no bar. Você é a sua própria marca. Manda aí o seu nome, a cidade e o serviço que você faz, que eles irem divulgar aqui no nosso canal também, tá bom? Então, fico no aguardo aí do ok. E lembrando que nós temos aí o nosso curso de garçom, que é um curso EAD, com curso online, com certificado. E minha tutoria vai estar na descrição do vídeo, mas pode mandar também pelo WhatsApp aí, comando o link de como adquirir. Temos o nosso aplicativo de bolso para bartender e garçom, que é muito bacana também. E temos o nosso dois grupo do WhatsApp, que é um grupo de só drinks. Onde tem a preparação dos drinks, tem até os meus artesanais aqui, ó. Está ficando muito bacana, está tendo uma ótima saída. Esse aqui é o Negroni e esse aqui, ó, Braco Rússia. E logo, logo vai ter outros drinks engarrafados aí, que eu vou estar ensinando aqui no canal também, tá? Então, nós temos dois grupos do WhatsApp, um só drinks, para participar somente drinks, como o nome já diz. E tem o executivo dos drinks, que é um grupo para garçom, garçonete, metri ou outros profissionais da área de alimentos e bebidas, que acabam trocando algumas ideias aí nesse grupo e é bem bacana. E nos sigam nas redes sociais, tá? É só colocar no Facebook, no Instagram, executivo dos links, você vai achar fácil, fácil. Conto com o seu joinha, eu conto com a sua força de compartilhar. Ah, eu estou aqui de curioso e tal, eu não sou bartender, vai ter um amigo meu que é bartender. Compartilha esse vídeo com ele, tá bom? Que vai ser muito bacana ter vocês aqui, junto aqui no nosso canal. Muito obrigado. Vamos aqui, começar daqui a pouquinho a elaboração de um novo vídeo, de um link. Estava utilizando aqui meu, como é que pode chamar isso aqui, um, né, selfie, um, né, câmera. Valeu, porque tem um pau de selfie, né, então esse aqui vai ser um boné, câmera man, drinks. Valeu pessoal, um abraço.